Olá, meu nome é Raquel da Silva Jorge Gregolim, estou como secretária da Assistência Social do município de Castilho e quero deixar hoje um recadinho para você. Hoje sai no diário oficial a convocação dos 30 pré-candidatos selecionados para a frente de trabalho Cidade Acolhedora. Essa convocação ela será feita dessa forma diante desse tempo que nós estamos vivendo de pandemia. Então inicialmente nós chamaremos essas 30 pessoas mais os três portadores de deficiência no caso 33 e após a convocação desses nós chamaremos os outros até completar as 100 vagas. De que forma será feito isso? Uma servidora da Secretaria da Assistência entrará em contato com vocês e diante disso falará o dia e o local que você precisa entregar a documentação. Lembrando que essa documentação ela está prevista no edital e ela precisa estar em conformidade com aquela documentação que você entregou no início da inscrição. Após isso será informado o momento e o dia que você começará suas atividades. Esse programa emergencial que foi criado através do nosso gestor é um programa de muita alegria para todos nós. É uma união entre a Secretaria da Assistência Social e a Prefeitura Municipal onde nós vamos estar colaborando e ajudando as pessoas a terem a sua própria autonomia, ganhar um recurso diante disso e também aprender algo e consequentemente também ajudando o nosso município. Então fique atento. Essa convocação começa hoje e as pessoas que não conseguimos contato através do via telefone será feita uma visita no local para que possa informar o dia e o local exato para entrega da documentação. Música 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 Legenda Adriana Zanotto